Ai ai que dia belo, que belo dia para sentar aqui, ler o livro e olhar para essa piscina. Vamos para a piscina! Vamos para a piscina! Ei, 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 ei! O que foi, papai? O que foi, papai? Vocês vão para a piscina sem a roupa de banho? Eita, Caio, irmãozinho, a gente tem que colocar nossa roupa de banho! Eu tento arranjar para trocar de roupa, Dan. Ai, vamos, vamos! Vamos! Crianças! Vamos continuar com a mamãe! Vamos para a piscina! Uhul! Vamos para a piscina! Uhul! Epa, 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 epa! Ai, o que foi? O que foi? Nós já estamos com a roupa de banho. Você não está esquecendo de nada, não? Não Estou esquecendo, sim Do protetor solar Eita, caiu o protetor solar Senão a gente vai ficar todo queimado É, bora Vamos pegar o protetor solar Já voltamos, papai Essas crianças de hoje em dia, viu? Vamos para a piscina Vamos para a piscina Epa, 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 epa Ah, papai A gente já passou o protetor solar A gente já botou a roupa de banho E agora o que está faltando, hein? O que foi? O Caio é um bebezinho Ele precisa da boia Precisamos pegar a sua boia, Caio Vai pegar a sua boia rapidinho Eu já estou cansado Essas crianças, viu? Agora nós vamos para a piscina Vamos para a piscina Epa, papai, epa, epa, epa Ah não, papai Nós já botamos a roupa Já passamos o protetor solar Já peguei o banho do Caio E agora o que está faltando? Olha, vocês já estão me atrapalhando pela terceira vez Lendo o meu vídeo E agora vocês Quando terminar de tomar o banho Vão ficar assim Papai, pega a toalha Papai, pega a toalha Papai, pega a toalha Então é melhor vocês pegarem logo a toalha Por causa que senão eu não vou pegar a toalha Ai, meu Deus Será possível? A gente não vai entrar nessa piscina nunca Vamos pegar essa toalha, Caio Ai, essas crianças, viu? Vamos para a piscina Vamos para a piscina Vamos para a piscina Epa, epa, epa Regra de conduta na piscina Tem que tomar uma chuveirada Antes de entrar na piscina Oh, oh, Caio Acho que ele tem razão Deixa eu guardar a toalha aqui E nós vamos tomar a nossa chuveirada Para ver se a gente consegue entrar na nossa piscina de vez, né? É isso aí, criançada Para não estragar a água da piscina Tem que tomar uma chuveirada antes Pronto, Caio Agora a gente pode entrar na piscina? Será? Vamos, 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 vamos Epa, epa, epa Que foi, papai? Nós já fizemos tudo o que o senhor mandou Até a chuveirada a gente já tomou? A gente já tomou chuveirada A gente já botou roupa de banho A gente já botou para todo o sol A gente já pegou a boia Já pegamos a toalha E agora? O que que falta, hein? Você já está que se tornou a responsável E ainda mais Foram para a piscina e nem me chamaram Você quer ir para a piscina com a gente, papai? Claro que eu quero Epa, 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 papai Parou, parou, parou O senhor tem que passar o seu produto solar O senhor tem que tomar a sua chuveirada O senhor tem que pegar a sua toalha Tá certo? E você esqueceu, né? É, fi Você tem razão Aguarda aí que eu volto já, tá? Esse papai viu Pronto, família? Vamos à piscina! A piscina é nossa! Ahá, uhul! A piscina é nossa! Ahá, uhul! A piscina é nossa! Ahá, uhul!